Preste atenção Olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, 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 catucadão Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quatro, catucadão Eo que é batu palca, 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 palca Tá de scratch E é batu palca, 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 palca Acho que é batu palca, palca, palca Só catucadão Taca, 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 taca.